Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque temos muitos jogos de graça pra eu te apresentar e você resgatar aí no seu PC. Mas fique esperto porque também tem três jogos da Capcom saindo da Steam, da qual você nunca mais vai poder comprar, meus amigos. Então fico alerta pra você correr e comprar caso você tenha interesse de mantê-los ali na sua coleção, porque eles vão deixar de ficar disponíveis na Steam. Além de promoções selecionadas a dedo de menores preços históricos chegando aí no seu PC. Você vai ficar surpreso com o que vai vir aqui. Ative agora o seu Windows original por um preço muito barato, meus amigos. Com chave GVG Mall. Você pode clicar no link aqui da descrição e utilizar o cupom GVES para obter 25% de desconto pra sair muito mais barato. O Windows 11, por exemplo, de R$1.148, sai só por R$120,51. E pra ativar é muito simples, basta acessar as configurações do seu PC, vir em ativação, colocar sua chave e pronto, seu Windows original estará ativado. A GVG Mall tem ainda chaves para ativação do Office e muito mais. Aproveitem, link na descrição. E o melhor lugar pra comprar seu gift card com segurança, menor preço, variedade, ainda com várias formas de pagamento, incluindo parcelado, é na Rei dos Coins. Link na descrição. E galera, vamos começar falando aí dos jogos que vão sair da Steam. Em breve vocês não vão mais poder comprar três jogos aí da Capcom que vão ser retirados da loja. Porém, se você já estiver na sua biblioteca, você tem o direito aí de fazer o download quando você quiser. Ele não vai sumir da sua biblioteca, ele só não vai poder mais ser comprado. Então, se você tiver interesse, acho bom correr e comprar. A remoção vai acontecer aí dia 8 de maio. Então, vocês têm um tempinho ali até isso acontecer. A partir do dia 8 de maio, esses jogos vão sumir. Sendo o primeiro deles, o Dark Void. Dark Void, pra quem não conhece, é um jogo aí de ação e tiro em terceira pessoa. Onde o destaque do jogo, basicamente, é que você tem um jetpack. Então, tem mecânicas ali de voo como se você fosse o Iron Man. Eu joguei esse jogo, não é nada demais, nada surpreendente, mas ainda assim, é um jogo bem divertido, principalmente nas partes ali que você tá meio que pendurado na parede e vai subindo enquanto vai atirando nos inimigos. É um jogo legal, sim, que vale a pena você ter e que, infelizmente, vai ir pro limbo. O preço dele, atualmente, até a sua remoção, está em oferta. Pelo menos, a Capcom colocou em oferta até ele ser removido. De R$17, ele tá por R$8,49. Eu, particularmente, vou comprar pra ter ali na minha coleção. O segundo é da mesma franquia, porém, é um clássico, chamado Dark Void Zero. Sim, com jogabilidade em 2D. Esse clássico também vai ser removido, se você quiser comprar antes, 39% de desconto. Ele está por R$5,17. E o próximo, já vou avisando que eu, particularmente, vou comprar os três. Não quero perder a oportunidade, principalmente, de ter esse jogo aqui. Os outros eu já joguei, esse aqui não. E esse aqui parece ser muito legal, até porque tem 150 análises muito positivas. É uma pena que esse jogo será removido. O nome dele é Flock. O preço, só R$5,17. E, basicamente, é um jogo onde você vai ter que proteger aí seu milharal e proteger aí seu gado. Pobre. Então, fica o aviso, pobre. Você gosta de colecionar jogos igual eu? Então, vamos comprar pra fazer o quê, né? Vai sumir, meus amigos. Vai sumir. Vou colocar aqui no meu carrinho. Pelo menos, tá baratinho, ó. Tá aqui no meu carrinho. Vou adicionar aqui também esse aqui, ó. Vou adicionar aqui também. Já já vou falar desse jogo que tá no meu carrinho aqui também. E o Dark Void aqui, vou adicionar também no meu carrinho. Tá aqui. E o que que é esse jogo que você colocou aí? Ele é legal? Blue Reflection. Galera, eu descobri ele enquanto eu fazia live. Aparentemente é um jogo aí JRPG. Sim, um jogo de RPG de turno. Que, inclusive, tem mais de mil análises muito positivas. O preço dele, como vocês viram, de 105 reais. Ele está aí pelo seu menor preço histórico. 26 reais, 49 centavos. Eu achei bem interessante. Infelizmente, ele não tem suporte nem pra legenda em português. Considerando que é um jogo de RPG. Isso faz bastante falta pra um melhor entendimento da história. Porém, eu achei os gráficos legais. Achei o combate ali interessante. E essa temática, garotas, colegial. Muito me agrada também. Lembrando que é um jogo aí da Koei. Koei Tecnico está aí com um evento, trazendo vários jogos. Vocês vão ver alguns aqui em seu menor preço histórico. Nesse momento lá na Steam. Beleza? Então, meu carrinho ficou assim. 45 reais e 32 centavos. Ah, mas ficou muito caro com esse Blue Reflection. Tá? Vou remover ele aqui. Depois eu compro. Esses três jogos, só pra vocês verem os que vão sair. 18 reais e 83 centavos. Última oportunidade. Eu vou comprar e já volto. Tá aqui os meus. Eu já comprei. Tá aqui o meu Flock. Inclusive, vou instalar o Flock. Esse aqui vai ser o que eu vou querer jogar agora. Os outros dois eu jogo depois. Bom, galera. Eu sou colecionador. Eu gosto de ter os jogos. Tô montando minha biblioteca. Eu já tenho instalou já. Tô montando minha biblioteca. Então, eu particularmente não quero perder a chance de ter esses jogos um dia. Ainda mais tá muito barato. Então, eu resolvi aproveitar. E você? Vai aproveitar também? Deixa aqui nos comentários. E galera, falando em coisas que eu comprei. Eu também comprei aqui a DLC completa do Mortal Kombat 11. Fica a dica pra você. Tem o Mortal Kombat 11, mas não tá completo? Não tem todos os personagens, etc. Você vai acessar a página aqui do Mortal Kombat 11. Vai descer e vai procurar aqui. Nessa aba aqui de DLCs, o conteúdo para este jogo, tem o Mortal Kombat 11 Ultimate DD1 Bundle. De R$199, ele tá por R$19,99. Esse aqui é o bundle, o pacote de DLCs mais completo desse jogo que vem aí. Todas as três expansões Aftermath, o Kombat Pack 1 e 2 com os personagens, ainda vem algumas skins. Eu particularmente comprei a versão de Playstation. E tá pelo mesmo preço, mas vocês podem completar aí o seu Mortal Kombat 11 agora. Por um preço dado de graça isso daqui. Quem sabe? Era R$200 só as DLCs, mas R$19,99. É um preço ótimo pra você completar. Inclusive, menor preço histórico nesse pacote aqui de DLCs. Pro seu Mortal Kombat 11 ficar completão. Aí fica faltando só o Shao Kahn pra comprar separado. E meus amigos, em um dos meus últimos vídeos, eu já avisei vocês a respeito do jogo The First Descendant. Aparentemente vai ser um jogo gratuito. Bom, eu acredito que vá ser um jogo gratuito em seu lançamento planejado pra esse ano. Mas vocês podem acessar aqui a página agora, The First Descendant. Assim como eu mostrei em um dos meus últimos vídeos, mostrei isso aqui bem adiantado pra vocês. E vocês podem clicar aqui, solicite acesso pra você participar da beta do jogo. Sim, você solicitou acesso aqui e você vai poder jogar de graça no período do beta, crossplay. A beta vai começar dia 26 de maio e vai encerrar no próximo dia, 27 de maio. Vai ser bem rapidinho. Então, se você está interessado em jogar, testar, conhecer esse jogo, você vai ter que ficar esperto. Vai ter que ficar ligado, porque vai ser rapidinho e precisa solicitar o acesso. Fica aí a dica. E meus amigos, se você tem aí Fallout 4, se você gostou da série e ficou empolgado, saiba que foi lançado gratuitamente pra absolutamente todo mundo que tem uma cópia original do jogo, o update gratuito do Fallout 4. Se você tem uma cópia de Fallout 4, seja qualquer versão, você pode entrar agora mesmo no seu Steam que você vai ver ali que está disponível o update pra você de nova geração. Vai melhorar bastante o jogo, só não sei como que vai ficar a questão dos mods. Se os mods vão continuar ali funcionando ou se vão parar de funcionar nessa versão. Se os desenvolvedores vão ter que atualizar ali o mod, assim como fizeram com Resident Evil. Se você tem console, Playstation 5, Xbox Series X, esse update vai te trazer aí os 60 FPS, resoluções maiores. Já se você está no PC, você vai poder jogar em widescreen, ultrascreen, além de ter correções aí de bugs e mais. Não tem ainda o seu, o lugar mais barato atualmente onde você pode comprar o seu Fallout, em sua melhor edição mais completa, é na GOG. Porém, você compra na GOG pra quê? Pra jogar na GOG, se não joga na Steam. Então, pra jogar na GOG, ele tá só R$30,00 a edição Game of the Year Edition, como vocês podem ver aqui. Tem suporte para conquistas na GOG, o que é bem legal, lembrando que é DRM Free, não precisa estar online ou com launcher aberto pra jogar o jogo. E esse pacote inclui aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 DLCs. Muito legal. Mas se um update gratuito não é o suficiente pra você, meu amigo, você assina o Game Pass? Então, eu tenho uma boa notícia. Star Wars Jedi Survivor chegou no Game Pass. Se você já é assinante do Game Pass ou do EA Play, você pode jogar sem mais custo nenhum. Então, aproveite. E pra você que não assina nada, relaxa, pobre. Eu tenho pra você aqui, ó. Na Epic Games Store foi liberado 2 jogos de graça. Sendo um deles o jogo Indústria, que valia em seu preço cheio R$37,99. Sendo aí um jogo de tiro em primeira pessoa, que vai te levar pra Berlim Oriental em uma realidade paralela. De pobre. Pouco depois do final da Guerra Fria. Gráficos bonitos, jogo de tiro. Bem legal. Você pode obter de graça. O que você vai fazer, pobre? Nunca se esqueça. Vem aqui, ó. Ó, ó. Vem aqui, ó. Indústria. Clicou. Obter. Você vai clicar em quê? Obter R$40,00 de graça em um jogo. Tá louco? Bom demais, pobre, hein? Só que aí na hora que você for resgatar, você vai colocar aqui, ó. Capitão. Capitão. Tudo junto. Maiúsculo sem acento. Vai aparecer aqui pra confirmar. Clicou. Pronto. Fazer pedido. Ajudou demais o canal. Sempre quando for resgatar um jogo de graça, faça isso. Ou quando você for comprar um jogo na Epic Games, melhor ainda, que você vai ajudar demais o meu trabalho cósmico aqui. E também o trevozinho. Afinal de contas, também tem aqui, ó, Lisa. Lisa Definitive Edition. Essa é uma coletânea onde traz dois jogos. O Lisa The Painful e também o Lisa The Joyful. Mesma coisa. Clicou aqui, ó. Clicou aqui, pobre. Clica aqui em obter, ó. Colocou minha tag. Capitão Cap. Tudo junto. Fazer pedido. E pronto. O jogo é seu pra sempre. E a partir da próxima quinta-feira, esses dois jogos vão sair. Vai entrar totalmente de graça o jogo Orc Must Die 3. Ótimo jogo aí, Tower Defense, com jogabilidade misturada com a ação em terceira pessoa. Onde você vai colocando armadilhas pra derrotar os Orcs. Que vêm em forma de hordas aí. Mas o melhor fica por conta do gaming.amazon.com, que é basicamente o Prime Game. Meus amigos, chegou aí mais três jogos da qual você pode estar resgatando. Incluindo o Vlad Circus. Que na Steam, por exemplo, esse jogo valia R$ 60,00. Só esse aqui é R$ 60,00. Com análises muito positivas. Tem um gráfico ali, pixel art, mais simplesinho. Sendo um jogo aí que aparenta ser de terror. Eu não joguei. Mas tem também alguns puzzles. E elementos de sobrevivência, segundo a descrição aqui da Steam. O menor preço histórico desse jogo havia sido de R$ 39,74. Apesar de seu preço agora estar R$ 60,00 na Steam. Você pode pegá-lo de graça. Além de poder ainda pegar o seu Fallout 76, caso você não tenha ainda pego. Black Desert e todos esses outros jogos. Tino Robots, Chilvara 2 e vários outros aqui. Agora com a adição de três novos jogos. Temos quatro, oito, doze, dezesseis chaves de jogos para você pegar e resgatar. Para você resgatar isso daqui. Você tem que entrar na gaming.amazon.com Logar com uma conta aí que tem a assinatura Prime. A Prime Game e Prime Video é a mesma assinatura. R$ 14,99. Mas pelo canal você consegue pegar 100% de graça. Por quê? Você pode clicar no link aqui na descrição e resgatar 30 dias de graça. Durante esses 30 dias. Você resgata tudo isso aqui que vai ser seu para sempre. Mesmo depois de 30 dias, se você quer cancelar a assinatura. Você não perde acesso aos jogos. Os jogos vão ser seus para sempre. Então fica aí o aviso para vocês. Basta você clicar em qualquer vídeo do canal. Vire aqui na descrição. Clicar aqui ó. Teste Amazon Prime de graça 30 dias. Você será direcionado para essa página onde você pode resgatar aí 30 dias de graça. E tudo que você resgatar nesse período gratuito vai ser para sempre seu. Mesmo se você cancelar a assinatura. E detalhe meus amigos. Vai pedir para você cadastrar o seu cartão de crédito. Mas é seguro, tá? Isso é padrão para qualquer assinatura. No Game Pass pede. Netflix pede. Todas pedem. Mas você só vai ser cobrado se você não cancelar depois dos 30 dias. Então assina, cancela se você quiser. Se tem o direito de cancelar quando você quiser. E nesse período de teste de graça 30 dias. Vocês podem resgatar tudo isso aqui tranquilamente. Link na descrição. Clicando e fazendo resgate sem dar ajuda o canal. Lembrando que esse período de 30 dias é válido uma vez só por conta. Se você já pegou os 30 dias de graça antes. Você não consegue fazer de novo na mesma conta, beleza? Falando agora de menores preços históricos meus amigos. Vamos lá. Nós temos o Wasteland 3. Com seu menor preço histórico 15 reais e 9 centavos. Lembrando, o menor preço histórico sem contar a gratuidade. Foi dado na Roboticachê alguns meses atrás no ano passado. Temos também o menor preço histórico no Forza Motorsport. O novo jogo Forza aí da Microsoft. 149 reais e 50 centavos. Menor preço histórico no meu jogo de luta favorito de todos os tempos meus amigos. Tekken 8. Você vai pagar o menor preço lá na 2GAME. Link na descrição. Procura aqui na descrição 2GAME. Comprando qualquer coisa pelos meus links você ainda ajuda o canal. Oferta que vai durar 5 dias. Ele tá de 270 por 166,26. E na hora da compra você ainda pode colocar o cupom 5OFF. Pra ter mais 5% de desconto. Menor preço histórico no Samurai Warriors 5. É esse jogo aqui onde você sai descendo a porrada em tudo que você vê. O preço está na nuvem. Cuidado pra não confundir as lojas. Na loja nuvem está com seu menor preço. 49 reais. Ele custava 110 reais. Agora na Steam nós temos o menor preço histórico. Nesse jogo que é muito polêmico. É meus amigos. Garotas muito bonitas que quando apanham perdem as roupas. E quando se transforma você vê tudo. Você vê a mudança de roupas ali. Jogo muito legal. De 57,99 está por 17,38 reais. O Seran Kagura Burst Renewal. Tem também o menor preço já registrado na história das lojas de games. Do Super Monkey Ball Banana Mania. Sim. A Super Bola do Macaco. São bolas e bananas. Nesse jogo incrível. Onde você tem que simplesmente se equilibrar ali nas plataformas. Usando esse macaquinho que fica dentro da bola. O jogo é muito legal. Um clássico. De 97 reais. Está por 29,23. Menor preço já registrado na história. Menor preço histórico no Final Fantasy X e Final Fantasy X 2 HD Remaster. Ótimos jogos. Sem dúvidas. Vale muito a pena. 22,39 reais. Menor preço histórico nesse jogo aqui de 2022. Mais especificamente novembro de 2022. Então praticamente 2023. É um jogo bem recente. O nome é Valkyrie Elysium. De 250 está por 99,96. Basicamente isso aqui é um action RPG. Daquela franquia Valkyrie Profile. Se eu não me engano. Não conheço muita lore. A história dessa série. Mas eu acho que é do Valkyrie Profile. Não sei se passa antes ou depois. Só sei que eu estou bem interessado em jogar esse jogo. Ainda está meio caro. Porém ainda assim é o menor preço já visto nesse jogo. E a minha missão aqui nesse vídeo está completa. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.